Fala galera, beleza? Como é que estão as coisas? Aqui dois avisos antes de começar o vídeo. Primeiro, no próximo vídeo que eu gravar eu vou falar sobre as questões de manutenção do carro, como é que eu vou gastar o dinheiro em relação a manutenção, óleo, essas coisas, né? Mais detalhado. E outro aviso é que eu vou falar nesse vídeo também sobre o Jetta 2.0 Comfortline e o Jetta 1.4 TSI, que eu conversei com donos desses carros e eles estavam me relatando como é que está o comportamento desses dois carros. Mas eu achei bem interessante. No próximo vídeo eu vou falar com vocês, tá? Então nesse vídeo é outra pauta. Roda a vinheta, você vai ver aí o que que rola. Hoje eu vou falar um pouco do polo também, né? O pessoal tem perguntado, eu tenho visto o lançamento do polo, né? E tudo. E eu estava pensando, já conversando com algum rapaz aí que estava argumentando contrariamente ao polo, né? E eu pensei assim num argumento que, na minha opinião, é um dos melhores pra se escolher o polo. Que ele chegou e falou pra mim assim Ah, mas o polo ele é só o gol chamado de polo. Na verdade é só um gol que chama polo. Ele menosprezando o carro e tudo, né? Ele gosta muito de outra marca. Aí eu falei pra ele, mas faz o seguinte, então. Pega todos os carros que estão das marcas, né? Concorrentes do polo, né? Na categoria do polo. E pensa o seguinte, que se você bater, por exemplo, uns 50 km por hora nos outros carros, em muitos deles, você vai ficar dentro do carro esperando o lance de resgatar. E no polo, você vai sair do carro e ligar pra seguradora falando que você precisa de um carro reserva. Esse argumento eu acho muito importante, porque o que acontece é que as pessoas esquecem muito a questão de segurança. E a Volkswagen vem desenvolvendo muito carro, mesmo carros populares, com um nível de segurança muito bom. E olha que no Brasil tem carros, né? Os mais vendidos, né? Tanto o Ford Ka quanto o Onix, né? São carros de... Assim, com segurança horrível, né? E ainda assim, no Brasil, a gente tem carros da Fiat, por exemplo, carros que são baseados em plataformas de 1990, plataformas de 1980 e pouco. Então, é complicado você continuar dando dinheiro pra essas empresas que não se preocupam em desenvolver um carro melhor, né? Que tá fazendo uma plataforma mais nova, mais segura. E o brasileiro tem que lembrar disso, porque além do carro do Polo, você é um carro com bastante tecnologia, de ter um motor 1.0 turbo, que rende mais potência do que muitos carros 1.6 aí, né? Que consegue ter torque de motor 2.0. Então, não faz sentido você ficar escolhendo certos outros carros que custam ali o mesmo valor do Polo, mas não entregam nada disso, né? E além disso tudo, né? Você fala, ah, mas o Polo... O painel ficou muito sem graça. Eu até concordo. Eu acho que o painel do Polo, eles podiam ter... Sabe? Essa parte do painel ter desenvolvido um pouquinho melhor. Ficou um pouquinho sem graça. Eu não acho. Não ficou feio, mas eu acho que podia ter ficado melhor. Mas, perto de tudo que o carro consegue ter, o painel é o menos importante. O painel é só o painel, entendeu? Essa questão do argumento, no meu, na minha opinião, da segurança, ainda mais no Brasil, que tem um índice de mortes, né? Um índice de acidentes muito alto. Você vê, eu não sei se pegou na cana ali um Corolla passando na charrete ali, tipo, de qualquer jeito. Você vê que o tempo todo tem pessoas abusando no trânsito. Então, ter um carro seguro é muito importante. E agora, falando do Jetta, né? Eu tô pra fazer uma revisão no carro agora, pra frente, e eu devo trocar o óleo do DSG. Não pela quilometragem, porque não chegou nos 60 mil kN, mas ele tá com 38 mil. Mas eu vou... Eu vou... Ver se eu já troco, por causa do tempo, né? E... Junto com isso, eu vou... Ver a questão de alinhamento do carro, e vou ver outros detalhes mais, né? Assim... Por isso que são necessários, ver com mais cautela, né? E é isso, né, galera? Eu vou... A tranca traseira, ela voltou a... A... A dar um probleminha. E eu vou jogar de novo o spray nela, pra ver o que que acontece, né? Se ela... Se ela volta, porque ela começou a querer dar problema de novo. E eu acho que só de jogar o spray vai ser o suficiente. Vamos ver, né? Galera, dá só mais uma reparada interessante agora, no velocímetro do carro, você tá vendo que só os ponteiros estão aparecendo, né? Se você retornar o vídeo aí em alguns segundos, você vai ver que quando eu tava entrando no estacionamento, é... Tava aparecendo os números, né, os velocímetros, e à medida que eu entrei num ambiente escuro, eles vão apagando, 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 até ficar só o ponteiro. E eu imagino que isso aconteça, não só pra poder o carro reconhecer que você tá num ambiente escuro, que não precisa de uma luz, né, mais forte na sua cara, do velocímetro, mas também pra mostrar pra você que você tem que acender o farol. Que quando você olha pro velocímetro, você só vê o ponteiro, e você lembra que você tem que ligar o farol. Porque quando você liga o farol, o velocímetro reacende pra você. Isso é uma outra coisa curiosa do carro, que é bem interessante, é um pequeno detalhe, né? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.